E aumenta a tensão no Afeganistão depois da morte do irmão do presidente Hamid Karzai pelo Talibã. Forças de segurança ocuparam as ruas do país enquanto a população exige o fim da violência. O presidente afegão disse que o assassinato do irmão é uma amostra da realidade vivida todos os dias pelo povo. Segundo dados da missão da ONU no Afeganistão, mais de 2 mil civis foram mortos no ano passado como consequência da violência provocada pela ocupação estrangeira. Obrigado.